Olá, turma! Tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula. Esta semana, nós iremos praticar uma música, marcando o pulso dessa música, lembra do que é o pulso? A batida, certo? Marcando as batidas fortes. Nós vamos fazer essa marcação usando uma bolinha, ou duas, se você preferir. Tem que ser uma bolinha tipo bolinha de tênis, ou uma bolinha um pouco maior. Então, eu vou tocar a música, depois eu vou demonstrar com a própria bolinha, como vocês devem fazer em casa. Então, vamos ouvir. Música Valeu, turma! Até a próxima aula, tá joia? Grande abraço! Música